Oi gente, tudo bem? Hoje estou jogando Dragon Mania Legends E como eu disse, eu ia abaixar o som, né? Mas enfim, vamos lá Hoje é meu segundo dia, então eu vou recolher um dragão Dragão abelha, parabéns, vamos recolher-lo Mas enfim, gente, é... Gente, eu criei um dragão lava e um dragão tipo terra E tá carregando alguma coisa aqui Mas enfim, gente, vamos sair daqui, gente Eu só queria pegar aqui as moedinhas das tocas Ó, gente, vocês podem ver que aqui eu criei um dragão tipo terra E aqui eu criei um dragão tipo lava Olha que legal, gente Ai, olha que o dragão de fumaça Gente, olha que quantos levels eu já fiz Agora eu tô no level 7 E tem um... Ah, e a academia de dragão foi restaurada, gente E tem um... Ah, eu me esqueci o nome É de um homem aí que ficava falando Gente, isso aqui tem todos os tipos de dragão Tipo terra, tipo vento, tipo fogo, tipo água que eu não tenho Tipo eu não sei o que, tipo planta, tipo elétrico, não sei Tipo noite, tipo sol E eu não sei os outros, mas tudo bem Gente, então aí eu cumpri todos os afazeres que ela me pediu É... Enviar um dragão com elemento terra A academia pra aprender habilidade de escudo de pedra Vamos levar? Entendem esse homem Sou Beleza, aqui é a terra Mas eu não entendi Mas eu acho que eu já fiz ele Gente, que tal a gente pra ir em algumas batalhas? Ou que tal a gente... É... Já sei! Vamos misturar alguns dragões Eu quero misturar alguns... Ah, não Tem que... Ah, é aqui que se mistura Tem que clicar aqui Qual que será que eu misturo? O de vento com o tipo terra O que será que vai dar? Hum... 2.57... 9 segundos, já volto Pronto, gente Carregou, vamos lá Aqui tá o ovinho O que será? 2 minutos? Olha esse dragão Meu Deus, eu vou pular Sim, eu vou pular Olha Vamos lá Vamos ver que dragãozinho é esse É o... É o dragão poeira Ah, não abre Peraí, isso é um dragão poeira Do habitat... Ah... Você desbloqueou Tá, nível 7 Usei... Use seu código pra convidar seus amigos Não, obrigada Eu não queria Eu só quero jogar sozinha Hum... Que isso, gente? Hum... Eu não tô entendendo O habitat de terra Vamos comprar Eu acho que talvez aqui 4 minutos não, né? Vamos pular, vai Se a gente ficar pobre, tudo bem Pronto E tchan, tchan, tchan Agora vamos posicionar nosso ovinho Por favor, se que dê certo Upa, deu certo E agora... Tchan, tchan, tchan Eu tenho um dragãozinho Ele é um tipo vento e tipo terra Beleza É, vamos tirar daqui E vamos tentar nascer, né? O nome dele é hoste Primeiro eu quero ganhar moedinha Vamos dar carinho, vai Dá carinho Boa Vamos lá Vem, gente Eu vou dar comida pra ele E eu já volto com vocês Gente, já que eu evoluí A gente batalha um pouco, né? Vamos lá Só tem que escolher meu dragão Ah, tem que atacar um tipo vento Poeira e vento Ah, tem que escolher meu dragão Pera aí O tipo vento é um pouquinho bom Mas eu nunca testei o tipo lava Vou tentar Ah, não Aí agora eu quero tipo fumaça Beleza Vamos batalhar Outra gárgula horrorosa Ótimo Eu lembro quando Dragon Lodge Não foi decorada com essas ideias De arte de Jericho Pelo menos agora eu tenho uma válvula De escape para os meus sentimentos Vamos lutar Eu não entendi a conversa Meu Deus Tipo terra é muito fraco O que será que eu uso? Vou usar nesse daqui Ataque forte Ataque do adversário Nossa Meu Deus O que é que Ai meu Deus O que é que eu faço? Vou usar nesse É, ataque fraco Muito fraco Gente Não Eu quero Cadê o ataque de fúria Que eu não preciso de O que será que eu uso? Vou usar nesse daqui Já que já tá me apeguendo Os que por vento são os piores Ou eles Ó, ataque fraco Viu? Alguns podem até ser fracos ou fortes Beleza Qual que será que eu uso? Vou usar isso daqui Porque tá me apeguendo pra caramba Ataque fraco Eu quero a fúria do dragão Boa Vou usar nesse Não, vez do adversário não Mas foi fraquinho esse ataque Não, vez do adversário não Ah, ataque fraco Beleza Esse Então vou usar nesse Pra ele logo morrer Pra ser dois contra dois Nossa gente Quando eles voltam Parece até Pokémon Ataque normal Ai meu Deus Ai Agora sim Perdeu Toma Perdeu Perdeu Ele não me atingiu Ele foi na setinha vermelha Porque se você for Você não vai atacar o outro Agora Agora Tchau Aê Mais pergaminhos Vem que são uns trouxas Mas fico feliz Em tirar proveito De suas políticas Permivis Ai Não sei lá Gente Ganhamos Aê